Eu vi um moço bonito numa rua principal Por ele passou um colono que trajava muito mal O moço pegou a rir, fez ali um carnaval Resolvi fazer uns versos pra este fulano de tal Não ri seu moço daquele colono Agricultor que ali vai passando Admirado com o movimento Desconfiado lá vai tropicando Ele não veio aqui te pedir nada São ferramentas que ele anda comprando Ele é digno do nosso respeito De sol a sol vive trabalhando Não toque flauta, não chame de grosso Pra te alimentar, na roça está lutando Se o terno dele não está na moda Não é motivo pra dar gargalhada Este colono que ali vai passando É um brasileiro da mão calejada Se o seu chapéu é da aba comprida Ele comprou e não te deve nada É um roceiro que orgulha a pátria Que colhe o fruto da terra lavrada E se não fosse este colono forte Tu ias ter de pegar na enxada E se tivesse de pegar na enxada Queria ver que mocinho moderno Pegar no coice de um arado nove E um machado pra cortar um cerno E enfrentar doze horas de sol Um verão forte tu suava o terno Tirar o leite e arrancar mandioca Em mês de julho no forte do inverno Duas mãozinhas finas, delicadas Criava calo, virava um inferno Este colono enfrenta tudo isto E muito mais eu não disse a metade Planta e colhe com suor do rosto Pra sustentar nós aqui na cidade Não ri seu moço, mas deste colono Vai estudar numa faculdade Tira o DR e chegue lá na roça Repare lá quanta dificuldade Faça algo por nossos colonos E Deus lhe pague por tanta bondade Tira o DR e chegue por tanta bondade